MÚSICA 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 Baixando, baixando, baixando... Abraxando, abraxando... Abraxando, abraxando... Abraxando, abraxando... Fala da caminha, meu irmão. Abraxando, abraxando. Abraxando, não boraxando! Eu vou te ver, ô! Vamos te ver, ô! Vamos lá, vamos lá! Vai te ver! A gente tá rolando, boraxando! Vamos lá, vamos lá! Tá, não bão! Vai virar, vai no seu... Salveu! 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 Salveu!